Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac, os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de 155 reais, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a Católica de Mato Grosso. A Católica de Mato Grosso.